Todo ano ele vem e volta no ano que vem Vem trazendo um sol bem quente, vem esquentando toda gente O dia inteiro se ilumina, as crianças só pensam na piscina Nas freias o calor total e pode recair o temporal Verão, verão, é verão, verão, é verão E aí E aí